Música 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 Pada para os quais res Méshassem Dessa e de violência amanientes Altona a vida é velha Pouco, e pela estar Earia de Deus Vete a pena e atingir Qual a tal ae para a Esma Colimit do Éronômio Nois novas e sobrem Pouco em milvas Vem toquei Dola esmembro Ela é Cannes Todas vez com, todas vez com ele de ti Todas vez com, ele de ti Todas vez com, todas vez com ele de ti Me acepiremos sempre no rirte Me atingir no repas, expositamente no repas Toda a luz me desplazou E eu veni, eu veni, eu veni, eu veni E eu veni, eu veni, eu veni, eu veni, eu veni, eu veni Me acepiremos sempre no repas, expositamente no repas E eu veni, eu veni, eu veni, eu veni Todas vez com, ele de ti 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 . . . . A LAS VESCAS Toda a pressa Vem aqui